E é hora de escolher os acabamentos da marcenaria aqui na MADECOR. Mas o melhor de tudo é ter uma arquiteta que resolve tudo pra gente, não é, Natasha? Sim, sim. Eu já mandei o projeto que a Astrid aprovou pra MADECOR, então eles já adiantaram, fizeram todo o orçamento, mandei pra Astrid, ela deu uma olhada, tá tudo certo. Agora chegou a hora só de definir os acabamentos pra ver se as cores escolhidas realmente são as cores que ela gosta. E um dos motivos a gente ter escolhido a MADECOR é justamente a agilidade nesse atendimento. Com isso, com a vida corrida, eu ganho tempo e tudo fica resolvido. Então vamos lá? Vamos! Oi, Zé! Tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bem? E você? Tudo bem? Tudo bem, bem-vinda! Isso aqui é tudo pra gente! Ai, eu adoro! Ai, muito obrigada! De nada! Meninas, podem sentar-se e fiquem de vontade. Ai, olha lá, tá bem a Astrid! Aconchego e funcionalidade! Meninas, vamos tomar um café pra gente iniciar a reunião? Ah, vamos, a gente adora o café, né? A cafezinha é com a gente mesmo! Aqui sempre tem coisa muito gostosa! A gente preparou muito especial pra vocês! Ai, que legal! Obrigada! Obrigada! Obrigada, não é preciso! Obrigada! E esses são os acabamentos que eu tenho que aprovar! Mas, não lembro de vidro incolor! Então... Como acabamos de voltar de Milão, né, Gé? Exatamente! Pela Madecor! Fomos pra feira do Salone! E assim, o que a gente percebeu? Que o Reflexa já não está... Não está muito na moda mais! O vidro está muito em alta, bastante vidro! Então, por isso que eu resolvi mudar para o incolor! Porque eu quero deixar o seu apartamento com uma tendência europeia de 2024! Ai, eu adoro! Afinal, né? Foram 10 anos, gente! Pra eu conseguir... Verdade! 10 anos! Fazer o retrofit desse apartamento! Então, tem que estar lá no topo, entendeu? Isso mesmo! Tudo bem aprovado, incolor! Já toquei! Na área social da casa, a Natasha separou o turim para o rack e o painel de fundo da TV! Já para os detalhes, a gente colocou o basalto, que é esse MDF que tem toda essa textura que você está vendo aqui na mente! É muito bonito! Gostei! Gostou? Então, ele vai fazer toda essa integração e vai trazer uma tendência bem bacana para a sua sala! Já na parte da cristaleira, como a Natasha falou, a gente utilizou o vidro incolor e um perfil preto para dar o acabamento! Tá! E o acabamento interno e as prendes ali da cristaleira e do buffet é no amadeirado, no quiabo! Tá! Lembrando também que esse amadeirado veio agora com menos veio, sabe? Não é aquela madeira que está bem marcada, é uma coisa mais sutil! Isso é a nova tendência também! Também! No seu escritório, nós utilizamos o turim também! E aí nós trouxemos o turim para toda a composição, tanto dos nichos quanto para as frentes das portas! É que eu acho que vai compor muito legal, né? Porque vai ficar bem instagramável, vai ter um colorido, acho que isso vai ficar bem bacana, né? É! E a gente não pode esquecer que já tem móveis lá! Sim! Então eu tenho que fazer a composição com os móveis existentes! Ai, verdade! A gente tem que ter pensado nisso, é! É! Nós escolhemos esse turim aqui, que é o que vai compor, no que você já tem lá! Tá! Na sequência, para compor, né? Tem a cabeceira, que vocês utilizaram um tecido mais puxando para o cinza, né? E o turim, né? Isso! E o turim, ele compõe muito legal com isso, né? Compõe, compõe! E ele vai fazer essa composição... Uhum! E é isso, meninas! Essa é só uma composição que a Natasha escolheu para a gente! A Crid, fala para a gente o que você achou, se está dentro do que você esperava... Conta aqui, né? Olha, eu vou falar uma coisa! Eu gostei, tá mais se achando toda com tendência no pé e tá pior! Amei! Eu quero agradecer muito! E é muito gostoso a gente... Ela conseguir me entender, passar isso para vocês e a gente não perder tempo! É! Chegar aqui, escolher... Tá ok! Tá tudo certo! Tá tudo certo! Agora... Qual o próximo passo? Então, agora eles... Ela anotou todas as cores, né? Vai entregar... Vocês chamam disso... Isso é um... É um anexo que a gente fala! Então nós vamos montar todas as imagens de tudo que você escolheu aqui! Vamos montar pranchas com todos os acabamentos que você vai visualizar, vai me dar o ok! E aí a gente já vai para todo o processo de fabricação, que é a medição técnica, projeto executivo e a execução do mobiliar! Então a gente se encontra... Próxima parada com uma decor... Lá no seu OP! Lá no seu OP! Visita técnica! É! Visita técnica! Então fechou! lá no seu OP! Lo suoll. E aí 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 E aí